Nunca esquecerei Nunca esquecerei Nunca esquecerei Pai Procurei-te ainda Abri a gaveta da mesinha de cabeceira do teu lado da cama A gaveta cheia de papéis das tuas contas Cheia do que viveste e resistem agora sem vida Parado no ar, a minha mão dirigiu-se à tua gaveta E onde o pousaste cansado O teu relógio de pulso ainda à tua espera Ainda a passar segundos Um, outro Um, outro Um, outro Segundos a sobreporem-se ainda Mesmo depois de ti Ainda segundos e tempo Como se nada lhe tivesse alterado O labor ténuo de ser um fio delgado interminável Como se fosse interminável o tempo O fio ténuo Como se não pudesse ser cortado Qualquer instante, a qualquer segundo Como se não tivesse sido cortado Abruptamente cortado Para nunca mais se voltar a unir Nunca mais nos voltar a unir Abri o braço seleto do teu relógio E fecheia no meu pulso Aigo ainda às marcas de suor Ainda tu Parada no ar, a minha mão dirigiu-se à tua gaveta E entre faturas Entre somas e multiplicações Calculadas com os teus números Descobri um quadrado pequeno de cartolina Um coração redondo de papel de lustro Abri-o E com as minhas letras infantis Sobre linhas feitas com uma régua ali Amo o meu pai Amo o meu paizinho Não mais tenho para lhe dar Dou-lhe o meu carinho E chorei Nunca me esquecerei Nunca me esquecerei Nunca Nunca me esquecerei Nunca te esquecerei E a memória A memória engradece e torna-se alfobre Nunca De uma vida nova que a cada dia se descobre Nunca me esquecerei Na esperança que se torna o alento De quem vive na certeza Estará no vento Nunca me esquecerei 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 Obrigado